Com as folhas, com o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui, neste momento Hoje aqui, amanhã, não se sabe Vivo agora, antes que o dia acabe Este instante, nunca é tarde Mal começou, e eu já estou com saudade Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Com as ondas, com a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui, e seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa onde vamos Vivo agora, não tenho outros planos E é tão fácil, viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me aceita Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for O que for Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for O que for O que for O que for Ele É, é, é